Caramba velho Não procura Toma ban aí velho Putaria Botelho Botelho deixou seu grupo Olha que cara nojento velho Vai tomar no cu, espera essa porra aí seu filho da puta Mas o que você ta fazendo velho Caramba velho Não interessa o que eu to fazendo não velho Bando de curioso Pedindo uma pizzinha aqui porra Caramba velho, que cara nojento Consegue pedir e procurar Caramba, ta achando em 2 segundos Seu filho da puta Caramba velho, você acha que a gente vai esperar você Pegar sua pizza Caramba, eu to pedindo a pizza Caramba velho, qual que é a diferença Que diferença faz procurar então burro Caramba, vai achar essa merda Em 2 segundos seu filho da puta E dai burro E dai Você não consegue pedir uma pizza em 30 segundos? Que é o tempo de começar a partida Que literalmente ta onde é carnaval E ta fechado tudo Desgraçado Eu quero uma Eu quero uma Ta achando o que que eu sou você? Pitichinha Caramba Alô, eu quero uma pitichinha Eu quero uma pitichinha Eu quero uma pitichinha Eu quero uma pitia de É inacreditável, velho. É inacreditável. Não pode procurar a partida porque o cara vai pedir uma pizza. É inacreditável, velho. Eu vou fazer silêncio agora. Obrigado. É uma... Uma fita em cima. Puta merda. É uma... Eu quero com... Amundega. Caramba, velho. Mas que... É maldito, velho. É inacreditável.